Música Na resinha com os amigos, né? Jogava aquele Contra Squad lá, mano Gostava muito do Battle Royale não Jogava mais o Contra Squad, meu Era da hora, né? Juntava todo mundo assim, né? Fechava uma resinha, pá É, aí cê Aí cê comeu merda, amigão Nossa, eu preciso de mais nada É só roxar Só de kill que eu preciso agora Música Opa, salve família Só passando aqui rapidão Pra dizer pra você que ainda não me segue no Instagram Começar a seguir lá Pra tá acompanhando um pouco mais da minha vida Sempre tô postando um pouco da minha rotina, né? Da minha vida em geral Tô sempre interagindo com o pessoal por lá também Posto quando sai vídeo Quando eu abro live Então me segue lá Tamo com a metinha de 1k de seguidor ainda esse ano Se Deus quiser vai dar tudo certo E a gente vai conseguir Então já segue lá pra você ficar por dentro De tudo que o Bloblo tá postando E interagir comigo também É nóis, curtam o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau o amica do cara vem comigo bebê meu deus Meu Deus, na cabeça dele ele vai me matar de pistola ali. O cara morreu de queda, mano, se suicidou, o cara é louco. Pronto, ó. Virou o The King Choloani, mano. Nossa, amigão, foi oprimido no cano da parede aí, hein? Oh my gosh, do Uri. Os caras com os nicks esquisitos também, assim. Nesse 70 correr aí, pá, eu comecei a tentar correr já. Encontrei também. Me? 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 O que é isso? 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 Tem um cara no barco ali. Não quero arriscar não, porque esse cara gente me de. Muito provavelmente, mano. Então eu vou sair por aqui. Vamos lá. O que é isso? Aqui você mamou, né, amigão? Eu tô de Stinger, né, pai? O que é isso? 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 O que é isso?